É sim, Fernanda, é sobre isso que a gente fala a partir de agora, a gente mostra pra você. Depois da reportagem exibida na semana passada, essa moradora também fez questão de denunciar a situação vivida lá, a situação de descaso e falta de estrutura do serviço. O problema de estrutura e a demora no atendimento refletiu diretamente no socorro de uma mulher de 85 anos de idade. A mulher morreu. Você vai ver a história de Dona Inês, que precisou de muito empenho pra explicar que a mãe dela, Maria Ribeiro, de 85 anos, realmente precisava de ajuda. Acompanhe na reportagem de David Sacramento. No telefone, ainda o registro do horário em que Inês fez contato com o serviço móvel de urgência, às 11h03 da noite. Segundo ela, sua mãe, Maria Ribeiro, de 85 anos, foi uma das vítimas da demora da central em prestar socorro. A indignação é essa, né, que daí eles estão deixando a desejar, né, porque eles não estão prestando o serviço, né. É muito, assim, é, quem diz, é muito desesperador. Da hora em que Inês fez a ligação, até o momento em que a ambulância do SAMU chegou à sua casa, foram 37 minutos. Pouco mais de 10 minutos desse tempo, só respondendo e tentando convencer a central de urgência que sua mãe realmente necessitava do serviço. O atendente do SAMU chegou a sugerir que Inês levasse sua mãe até o hospital. Se não teria como eu levar ela, né, se não teria como um veículo para mim levar ela disponível, né, e daí eu questionei, mas se eu estou ligando, porque eu preciso, né. Eu acho que eles querem ver se a gente desiste para eles não precisarem buscar. A mãe de Inês faleceu há poucos minutos da chegada do SAMU. Na certidão de óbito, a possível causa da morte, a ritmia cardíaca, e o horário em que a equipe de emergência constatou o óbito, às 11h57 da noite. As unidades de suporte avançado são equipadas com equipamentos que mostram a frequência cardíaca e o nível de oxigenação do sangue, e também com um cardioversor, que emite choque elétrico para restaurar o batimento do coração quando é identificada uma arritmia ou fibrilação. Quando ela chegou, a enfermeira, quando ela chegou, eu já falei para ela, né, que eu, ao meu ver, ela já tinha falecido, né, eu falei para a enfermeira, né. Até achei que era médica, né, nem médica não veio, né, e veio só a enfermeira, veio a técnica e a enfermeira. Daí, eu falei para ela, eu acho que ela já faleceu, daí ela, chegar lá no quarto e falar, infelizmente, e falar, né, ela já faleceu. Se eles não demoram muito tempo, né, para prestar o socorro, né, o atendimento, daí ainda dá para chegar e fazer um choque elétrico, né, para reanimar o coração de volta, né. Mas, como demora, se passar muito tempo, não dá mais, né. Então, esse é o meu questionamento, que daí, se não demora muito, socorrer, dá de recuperar, né, mas se demora, daí não dá, não tem mais o que fazer, né. Essa é a minha indignação, que daí, eles estão demorando demais a prestar o serviço. Na região norte, quatro ambulâncias devem estar à disposição da população para atendimento de suporte avançado. Nós entramos em contato com a empresa que administra o SAMU em Santa Catarina, Auzes e Saúde, para questionar a demora no atendimento à mãe de Inês. Mas, até o fechamento desta reportagem, a empresa não respondeu as nossas perguntas. Por enquanto que perguntas não são respondidas, fica a dor e o sentimento de saudade. Por toda a casa, lembranças de uma vivência cercada de amor, como esse quadro, que Maria ganhou como presente de primeira comunhão em Grão-Pará. Ela cuidava muito disso daqui, guardava, e sempre queria saber onde que a gente tinha guardado, né. Até na sexta-feira, antes dela falecer, né, ela perguntou para mim, onde que está, Inês, a minha lembrança? Onde que tu guardou, né? Eu disse, está ali, mãe, eu vou apendurar ali. Daí ela mandou apendurar lá perto da cama dela, né. Eu apendurei lá, daí ela ficava contente. Está aí o relato, mais uma denúncia grave relacionada ao SAMU.